Você sabia que o perdão pode fazer muito bem para a sua saúde? É esse o tema do vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Marco Menelau, sou médico, pesquisador e cientista. Estou aqui para falar para vocês sobre um tema importantíssimo para a saúde de todos nós. O perdão. A prática do perdão. E o quanto esse sentimento maravilhoso de perdão pode ajudar e contribuir para a saúde do nosso corpo biológico. Ora, muita gente pode pensar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sentimento tem a ver com o corpo. Tem sim, gente. Nosso corpo e nossas emoções são um todo. Nós somos um ser integral. Existe uma conexão mente-corpo. Quando a gente alimenta durante muito tempo sentimentos negativos de mágoa, de raiva, de ressentimento, o que é que vai acontecer? Nós estamos criando dentro da gente um poço de toxinas. Ora, quando a gente pensa negativamente, quando a gente tem sentimentos negativos e a gente alimenta aquilo, nossas células vão reagir a esses sentimentos negativos, criando toxinas. É o mesmo que você está segurando um carvão em brasa. Se você pega um carvão em brasa e vai jogar numa pessoa, a primeira pessoa que vai se queimar é você. É isso que acontece quando você alimenta a raiva. Ora, a raiva é um sentimento normal. Eu não estou querendo agora reprimir você porque você um dia sentiu raiva. Eu não vou agora ficar aqui querendo dizer que a raiva é ruim. Ora, a raiva é um sentimento. É normal. Todo mundo sente raiva. A raiva é um sentimento de autopreservação. Todo animal sente raiva para se proteger. A raiva é uma expressão de agressividade. E, por um certo lado, ela é saudável. Ora, se uma pessoa pisa no meu calo, eu vou dar um limite para o cara. Para de pisar no meu calo aí, mas tu está me fazendo mal. Olha, você para com isso aí porque até aqui você vai, mas daqui para frente você não vai mais não, porque eu não quero, eu não vou deixar. Quando uma pessoa lida bem com a raiva e sabe expressar essa raiva convenientemente, dando limites adequados, tem uma expressão de raiva saudável, ela é aquela pessoa que sabe dar limites aos outros. Usa esse sentimento de raiva como uma força para impor aos outros os limites saudáveis de relacionamento. Isso é muito bom. Feliz a pessoa que sabe lidar bem com sua raiva e não prejudica ninguém com ela. Agora, quando a raiva é excessiva e quando a raiva se transforma em mágoa, eis o problema. Ora, raiva é para a gente sentir um dia só. A raiva deveria ser o sentimento de 24 horas e não mais. O problema todo acontece quando a raiva persiste, quando ela continua. Dez anos depois que a pessoa foi ofendida, dez anos depois ela ainda está com raiva do camarada que ofendeu. O cara nem se lembra que ofendeu, mas a pessoa está lá remoendo a mágoa, remoendo a raiva. E cada vez que ela pensa nessa raiva, que ela se lembra daquilo que aconteceu, que aflora esse sentimento, é uma descarga tremenda de negatividade que ela joga para dentro dela mesma, em primeiro lugar. Quando você sente raiva, você aumenta o cortisol, que é o hormônio produzido pela glândula adrenal, que quando está em excesso, prejudica muito sua saúde. Envelhece você, faz mal para as suas células quando ele está em excesso, porque o cortisol é necessário em uma quantidade determinada. Quando ele passa daquela quantidade, ele torna-se destrutivo. Você vai ter mais adrenalina, uma adrenalina acima do normal, isso não vai ser bom para você também. Então existe todo um componente orgânico que se altera quando você alimenta raiva e mágoa. A mágoa também faz mal para o seu coração. Sentimentos de raiva e mágoa afetam o fígado, que porventura, em consequência, vai afetar o seu coração, porque os órgãos trabalham em conjunto. Quando você alimenta muita mágoa e muita raiva, vai ser mais fácil você apresentar problemas cardíacos. Há uma ligação entre uma coisa e outra. A mágoa não pode ser alimentada. Sentir raiva é normal. Manter a raiva não é legal. Muitos anos afio. Morrer com aquela mágoa. Jamais. Aí entra o sentimento de perdão. Você pelo menos buscar o perdão. Se você não consegue perdoar, se é difícil para você perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu, pelo menos tenta perdoar. Pelo menos busca perdoar. Se você não está conseguindo perdoar, mas você está buscando perdoar, só esse ato de ir buscar o perdão já está sendo positivo. Já vai amenizar muito todo o problema. Já vai reverter todos os males que a mágoa pode fazer para você. Como eu falei e vou repetir, guardar mágoa dos outros, guardar raiva dos outros, é o mesmo que pegar em brasa quente para jogar nos outros. A sua mão vai ser ferida em primeiro lugar. Essa brasa vai corroer você todo por dentro. E vai terminar fazendo você ficar doente. Doente psiquicamente e doente do seu corpo físico. O perdão vem da alma. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma conquista. Ele chega para quem buscou ele através de um processo de autoconhecimento. Ele chega para quem procurou o perdão. Ele chega assim de repente para quem passou, às vezes, muitos anos buscando ele. É preciso que, pelo menos, a gente tente não prejudicar o outro que nos fez mal. A gente tente, pelo menos, não fazer mal a quem nos fez mal. Perdoar é realmente uma dádiva. Quando você perdoa, você esquece. Quando você perdoa, você deixa para lá. Você se liberta daquele sofrimento. O perdão é uma libertação. Quando você perdoa o outro, você está se libertando de muita coisa ruim. Por isso é tão importante buscar esse perdão. E qual é o caminho para a gente buscar o perdão? O primeiro passo que a gente tem que dar é tentar compreender o outro que nos fez mal. Quando alguém nos prejudica, pense sobre isso, reflita. Quando alguém nos prejudica, aquela pessoa não estava feliz. Uma pessoa feliz não faz mal ao outro. Quando alguém prejudica o outro é porque está profundamente infeliz. A infelicidade é tão grande que ela transborda. Pessoas felizes não prejudicam ninguém. Pense por esse lado. Quem lhe ofendeu é um pobre coitado. Quem lhe fez mal merece compaixão. Quando você começa a perceber a dor do outro e ver que o outro fez aquilo com você porque é um sofredor, você já começa a ver sua raiva diminuir. Isso é uma comunicação da alma. Da alma divina que habita dentro de nós. Que chega e diz, Marco, perdoa. Aí o ego chega e fala, esse safado fez aquilo comigo, eu não mereci, isso é uma injustiça. E a alma chega e diz, perdoa porque ele não sabe o que ele fez. Perdoa porque ele é uma pessoa doente. Perdoa porque ele é um sofredor. Ele fez aquilo com você porque ele estava muito mal. Porque uma pessoa que está bem não faz mal aos outros. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente perceber que quem tem poder realmente sobre nossa vida somos nós mesmos. Cada um de nós. Você tem que dizer, eu tenho poder sobre a minha vida. Se aquela pessoa me ofendeu de alguma maneira, de alguma forma, eu permiti que ela tenha me ofendido. E eu não vou permitir mais. Nesse momento em que você se empodera de você, e que você percebe que você de alguma forma permitiu aquela outra pessoa prejudicar você, seja conscientemente ou inconscientemente, você começa a se libertar de todo esse processo. Esse é o segundo passo. Se empoderar de si mesmo. Pensar o seguinte, ninguém tem condições de me prejudicar se eu não permitir que a pessoa me prejudique. Esse é o segundo passo. Começar a se libertar desses laços doentios. A questão da mágoa, ela acontece exatamente com as pessoas que a gente mais gosta. Ninguém fica magoado daqueles que não conhece. Quanto mais amor tem envolvido, maior é a mágoa. Quanto mais paixão existe envolvido no relacionamento, maior vai ser a raiva, maior vai ser a mágoa. Exatamente porque existe uma relação de codependência. Quando as pessoas começam a perceber que essa relação de codependência é ruim, elas começam a se libertar e passam a parar de apontar o dedo para o outro. Nós precisamos parar de acusar os outros e começar a perceber que nós criamos a nossa própria realidade. Nós precisamos nos empoderar de nós mesmos. Ser cada vez mais nós mesmos. Eu ser cada vez mais autêntico com o meu verdadeiro ser, com a minha essência amorosa que eu tenho dentro de mim. Nós somos amor. E quando nós estamos nesse amor, o perdão chega como uma flor perfumada. Ora, o perdão é uma flor. Mas para que a flor possa florir, ela primeiro foi uma semente que foi plantada e cresceu numa árvore. Então você não pode esperar que o perdão chegue logo para você. Ele vai chegar na hora certa se você buscar esse perdão, dando esses passos. O primeiro passo é perceber que o outro é um sofredor. O outro que te agrediu é um sofredor. E aí você tem compaixão. Com essa compaixão, você começa a plantar a semente do perdão. O segundo passo é você compreender que quem manda na sua vida, quem tem o verdadeiro poder sobre a sua vida, é você mesmo. E quando você toma conta desse poder, você não deixa mais ninguém ferir você. Com esses dois passos, você começa a regar a planta no jardim do perdão. E a flor do perdão vai poder florir para você um dia, quando você menos esperar. Mas nesse caminho em que você está plantando e regando, a raiva e a mágoa já vão se dissolvendo. E o seu corpo agradece. Porque quando o sentimento do perdão chega e a gente sente aquele alívio nos ombros, e a gente respira aliviado porque deixou a mágoa para trás, esse sentimento de bem-estar, ele vai para o nosso corpo e faz bem para todas as nossas células, trazendo saúde, principalmente para o sistema cardiovascular. O sistema que mais se beneficia com o sentimento do perdão é o sistema cardiovascular. Baixa a pressão, melhora a vascularização do miocárdio, faz com que você evite, previna infartos e AVCs. Ok? Esse é o recado de hoje. Vamos tentar pelo menos perdoar. E se a gente não consegue perdoar, vamos tentar pelo menos parar de alimentar a mágoa. Quando ela chega, respira, faz uma oração e tenta não valorizar esse sentimento negativo. Ok? Um grande abraço para você. Se você gostou do vídeo, dá um clique aí do lado direito, no canto direito aqui da tela, e se inscreve em nosso canal. para que você possa receber os vídeos novos assim que eu postá-los no YouTube. Faz também uma coisa, compartilhe esse vídeo. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, para que a maior parte das pessoas possam receber essa mensagem de amor e de compaixão. Ok? Um grande abraço para você. Espero que você tenha cada vez mais saúde, paz e bem-estar. Um grande abraço para você.